Está terminada a volta ao Luxemburgo, os azuis e brancos já se encontram no hotel a descansar, depois de mais um excelente resultado por parte da W52 Futebol Clube do Porto, numa etapa de 176 km entre Merche e a cidade de Luxemburgo. Joaquim Silva voltou-se a destacar entre os azuis e brancos ao terminar a etapa no 12º lugar, 13 segundos do vencedor Jesus Errada da Cofidis, o ciclista espanhol, que leva assim a camisola amarela para casa. César Fonte e João Rodrigues foram os outros ciclistas da equipa portista a terminar a etapa na 27ª e 42ª posição, respectivamente. Raul Alarcón e Ángel Sanches, devido ao desgaste, acabaram mesmo por abandonar a etapa, recordando também que Tiago Ferreira já tinha abandonado na etapa de ontem. Na classificação geral individual, Joaquim Silva garantiu um excelente 10º lugar, seguido depois por César Fonte em 27º e, por fim, João Rodrigues no lugar 45, a destacar também o 5º lugar de Joaquim Silva na classificação geral de montanha. Na primeira prestação em terras luxemburguesas, a W52 Futebol Clube do Porto conquistou o 11º lugar na classificação geral de equipas e, depois de 5 dias de competição, os azuis e brancos arrancam amanhã de manhã para Portugal, tendo depois uma semana sensivelmente de descanso, antes do próximo compromisso oficial. As pedaladas da equipa portuísta nas estradas luxemburguesas foram acompanhadas por muitos portugueses que esperam ver a W52 Futebol Clube do Porto no próximo ano, aqui na volta ao Luxemburgo. A ver vamos se isso se irá realizar.